Bom, galera, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula, uma aula remota, onde nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre o diagrama de fase para tirar algumas dúvidas finais. Beleza? Vou resolver esses exercícios aqui e aí depois a gente vai comentar sobre eles. Consegue enxergar o meu pacote direitinho? Dá para ver certinho, né? E aí vamos para essa questão. Considere 6 quilos de perrita contendo 0,45% de peso de carbono que é resfriado até a parte 727, 1.341 graus Fahrenheit. Qual é a frase pró-eutertóide? Ou seja, qual é a fase que surge antes da eutertóide? Depois, quantos quilogramas de sementita e perrita total se formam? Depois, quantos quilogramas a fase pró-eutertóide de perrita se formam? Esboça esquematicamente a gente vai fazer não, tá? Só a mesma ABC. Então, vamos olhar o gráfico. Essas questões é só olhando o gráfico para saber. Beleza? Se 0,76 está aqui, significa que você vai ter um 0,45 antes, né? Então, aqui vai estar o 0,45, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui é a linha do 0,45. Beleza? Beleza. Ou seja, se eu for olhar o resfriamento, o resfriamento vem de baixo, de cima para baixo. Ele falou que estava a... que é resfriado até abaixo. Então, ele passou dessa linha aqui, que é o 727. Qual é a fase... qual é a fase pró-eutertóide? Perrita ou sementita? Perrita ou sementita? É ferrita. Ferrita. Sei por quê? Porque essa região aqui é região de ferrita mais austenita. Então, se ela passa por essa região, surge ferrita antes. Se passa por essa região, surge sementita antes. Então, fase pró-eutertóide é a fase que surge antes. Beleza? Então, letra A, a gente já sabe. Até apagar essa D aqui, a gente vai fazer a outra. Eu posso até depois procurar no material um esboço para vocês verem como que é. Qual é a fase pró-eutertóide? A fase pró-eutertóide é ferrita pró-eutertóide. Ferrita pró-eutertóide, que é ferrita e surge antes de surgir perrita. Beleza? Vamos ver quem é que está... Beleza? Então, nós temos ferrita pró-eutertóide. Surgiu antes. Na sequência, ele pergunta quantos quilogramas de sementita e ferrita total se formam. Quando eu falo em total, eu tenho que colocar essas linhas, as linhas, os meus extremos mesmo, total. Vou colocar lá aqui no 0,22. Outro camarada vai entrar lá no final. 6,7. O que eu estou falando de total. Se eu estivesse falando de micro constituinte, aí eu colocaria aqui no 0,76. Mas, como eu estou falando de total, eu vou colocar lá no 0,6,7. E ele pergunta a quantidade de sementito total e ferrita total. Vou usar a famosa regra da alavanca. A alavanca. Usando a regra da alavanca, fica assim, bem fácil fazer, né? Deixa eu até ver se eu acho alguma coisa assim mais parecida. Só para a gente poder não ficar desenhando um fórmulo de novo aqui. Essas duas formas aqui é a situação aqui, né? Aqui embaixo. Qual é a fração de alfa total e de sementita total também? Bom, alfa total vai ser, sempre olhar para o oposto. O oposto sobre o total. Então, quem é o oposto? É 6,7 sobre C, menos 6,7 sobre 0,22. E sementito é o contrário. É C menos 0,22, que é essa linhazinha aqui, dividido pelo total. E aí agora é só substituir. Quem é minha concentração? Minha concentração vai ser 0,45 a concentração. Então, vamos chamar isso aqui de 0,45. Aqui vai ficar, no lugar de ser 0,45. 0,45. E aí, fazendo a calculadora, vou até fazer meio que direto. 6,7 menos 0,45 é 6,25. E 6,7 menos 0,22 é 6,678. E o tipo de festival vai dar 0,936. 9,359. Então, essa é a fração de sementita, de ferrita total. A fração de sementita total é a mesma coisa. A gente calcular, jogar aqui. E definir esse C por 0,45. Embaixo dá a mesma coisa. Só que aqui em cima vai dar diferente, né? Vai dar 0,45 menos 0,022. Dá 0,428. E aí, dividindo isso por 6,678, você vai ter uma fração, um percentual de 0,064,1. E aí, essas são as frações, as frações, beleza? São frações, ainda não é a resposta final. O computador está um pouquinho lento, mas... Só Deus que tem que ver. Então, essas aqui são as frações. Quer reduzir um pouquinho também delas? Aqui é as frações. Se você chega na fração mástica e quer achar massa, é só você multiplicar pela massa total. Fração mástica, já está usando a consideração de peso e tal em peso, Então, vai te dar uma fração máxima. Vai multiplicar isso pelo total e aí pela quantidade de quilo e vai achar a resposta, né? Vai chegar aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, design. Vou botar 1 vezes 6,0 kg, que é igual 0,384 kg. Tem segredo, sim. Nenhum, mesmo. A dificuldade maior nessa questão aqui é o meu computador responder mesmo, porque ele está lento pra caramba. O resto é fácil. Aqui, se eu fazer a mesma coisa, né? vai chegar na resposta de 5,615. Aqui eu tenho 4, mas era... Aqui eu vou botar 5. Deu 4, 5, 5. É assim. A toma, obviamente, tem que dar os 6 kg que você tinha anteriormente. Beleza? Alguma dificuldade nessa, galera? Tranquilo. Agora, ele quer saber o seguinte. Quantos kg... Quantos kg... da fase protetóide e de pernitos de forma? Então, a conta é a mesma. A conta é a mesma. A diferença é que quando eu falo de fase protetóide, eu tenho que considerar agora a linha, o ponto e o tetóide, não mais aquele ponto no final. Então, a única coisa que muda, né? É que você tem que também saber se... Você já sabe que a fase que surge é alfa. No caso, é a ferrita protetóide. Eu vou colocar aqui, ó. Ferrita pró e o tetóide. E aqui vai ser quem? Não vai ser mais FE3C. Vai ser pernit. Beleza? E a única diferença que vai mudar é que aqui você tinha 6,7. Agora, você vai trabalhar com 0,76, que é o ponto e o tetóide. E aí, onde tinha 6,7 aqui, vai passar a ter quem? 0,76. 0,76. 0,76. Aqui também. Aqui também. 0,76. Tá? E aqui, isso aqui vai ficar... É o total de todos, né? É o total desse aqui também. É o total desse aqui também. Beleza? E, obviamente, que... É... Isso aqui vai dar... Aqui também vai virar 0,76. Porque aonde era 76, vai virar... Onde era 6,7, vira 0,76. Aqui embaixo, dá 0,738, né? Aqui também vai aparecer um 0,738. 0,738. E aí, aqui, essa conta vai dar quanto? 0,76 menos 0,45. Dá 0,31. Agora, só fazer as devidas divisões. 0,31 dividido por 0,738, você vai ter aí 0,42. 0,440. 0,0. Vou ser a 0,42. E aqui, se aqui deu 0,42, aqui tem que dar o complementar, né? 0,58. Só pode dar lá 0,58. 0,599 mais 0,58. E aí, vai multiplicar pelos 6 quilos igual que você multiplicou o outro, né? 0,58 vezes 6 quilos dá 3,48 quilos. 3,48. E o outro lá, a mesma coisa. 0,42 vezes 6 dá 2,52. 2,52. Basicamente isso. A microestrutura dela, deixa eu ver se eu acho aqui no outro slide, a microestrutura, deixa eu ver se tem aqui em algum lugar, o que a gente fala sobre ela, para vocês entenderem como que é. Não, só vai ter no slide lá da, no slidezinho da matéria mesmo, tá? Mas a microestrutura, ela vai ser o quê? Vai ser uma matriz de perlita matriz de perlita com camadas de ferrita, tá? Matriz de perlita com camadas de ferrita, que é a ferrita para o tetólogo. porque é assim, quando você tem o resfriamento, era só líquido, né? Por que que surgem essas frases? Porque aqui era só líquido, lá em cima era só líquido, né? E aí quando você começa a resfriar, você vira a austenita mais líquido. E aí você resfriva mais um pouco, você fica com 100% de austenita. Essa austenita, ela tende a virar perlita, quando resfriada. Só que isso só acontece diretamente quando a composição é de 0,76% de carbono. Quando a composição é menor, o que acontece? Parte dessa austenita, antes de virar perlita, ela vira só ferrita. É como se a ferrita se precipitasse. E aí com isso você, quando você atinge essa linha aqui, alguma austenita já virou ferrita, e essa ferrita não vai ser englobada a perlita mais. E aí com isso você vai ficar com ferrita e perlita. Mesma coisa acontece do outro lado, só que vejo ferrita, você tem que ser mentida. Então basicamente é isso que nós temos no diagrama de fases. Deixa eu ver qual é que é que vai querer entrar. Inícios. Fácil igual mastigar água, né? Mas eu ainda vou achar para colocar aqui para vocês como que é o esboço dos camaradas. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui na... Deixa eu ver se tem ele aqui em algum lugar. Deve ter aqui na hora 8 a 11. Deixa eu ver se eu acho acho aqui, só para a gente poder... Aqui, ó. Não, ainda não. Ainda não. Não. Só para a gente poder... Deixa eu deixar o negócio alinhado. Aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Só para vocês entenderem o que é essa microestrutura. Tá vendo? Essa aqui é a situação de quando a austenita ela vira perdita diretamente. Tá vendo? Quando a austenita vira perdita acontece isso. Isso não é do ponto eutetóide. Mas como... Quando acontece fora do ponto eutetóide acontece isso, ó. Surgem ferritas e aí depois vira ferrita mais perlita. Essa é a situação que surge. Beleza? Só para a gente poder deixar lá registradinho. Vou pegar aqui, ó. Só para vocês entenderem bem o que é que surge nesse camarada aí. Então, você tem, ó. Essa situação aqui. Então, a microestrutura que formou é uma camada de perlita, né? E aí você tem ferrita protetóide e mais perlita. Então, só para a gente entender melhor o que acontece aqui. Por exemplo, essa... O que é a ferrita total? Que dá 5 quilos. Seria essa ferritinha aqui que está aqui na ferrita protetóide mais a ferrita e o tetóide. Que é a ferrita que está lá na perlita. Esse efeito que está em azul, tá? Só está na perlita. Beleza? Essas frações aqui já é considerando quem? Essa perlita e essa só ferrita protetóide. Beleza? Então, é exatamente essa microestrutura que ela é formada nesse exercício. Tá? Ficou claro? todo mundo tranquilo? Podemos passar para o próximo? Pode. Essa aí é exatamente igual. Só tem um problema na B. Essa questão tem um probleminha na B. Mas a forma de calcular ela é o mesmo. Vou até pegar daqui para cá. Beleza? Beleza? Então, só que essa aqui é o seguinte Show Ele quer saber Quantidade de ferrita protetóide Vou até deixar A fórmula aqui já Que vai usar para ele Ferrita protetóide Está aqui a fórmula Está aqui a fórmula Ferrita protetóide Só que aí ele pergunta Qual a quantidade De ferrita Qual a quantidade de ferrita e o tetóide Que se forma Não existe Fórmula Direto Que calcule uma fração máxima de ferrita o tetóide Não existe Então o que a gente tem que fazer Tem que calcular a ferrita total Certo E aí a gente vai dizer o que A gente vai dizer que a ferrita e o tetóide Ela é a soma Ela quer dizer É a subtração Da ferrita total Pelas ferrita Para o tetóide Quantidade de ferrita Não me interessa Não me interessa E aí Só que para fazer essa Eu tenho que achar o que? Eu tenho que achar A ferrita e o tetóide Tá Eu tenho que achar A ferrita e o tetóide A ferrita e o tetóide A ferrita e o tetóide Ela é justamente quem? A ferrita total Menos A ferrita total Menos A ferrita Para o tetóide Por que? Porque a ferrita total É a soma da ferrita e o tetóide Com a prova do tetóide Logo A ferrita Logo A ferrita total Ela tem que ser igual A ferrita Pro tetóide E o tetóide Que é total Menos da prova do tetóide Beleza? E agora a gente pode começar A fazer a conta Sementito A forma está aqui embaixo Sementito total Não tem que ser metida Pro tetóide E agora é só aplicar São 0,3% de carbono Então onde era 0,45 Eu vou colocar 0,3 Tá? Onde era 0,45 Viro 0,3 0,45 Viro 0,3 E aí pronto Aqui vai dar 0,46 0,43 Aqui vai dar 6,4 Lá embaixo Vai dar 6,4 6,4 6,4 6,4 Beleza? Agora, eu só vou fazer as contas. 0,4346 dividido por 0,738. Deu 0,6233. 6233. Vezes 1,5 quilos. Está dando 0,935 quilogramas de ferrita pró-eutetóide. Só vou guardar essa aqui, que vai ser útil. E aí, quase em total, fazer a conta. 6,4 dividido por 6,678. Deu 0,958. Deu 0,958. 4 vezes... Não, isso aqui não vou multiplicar ainda não. Vou deixar isso aqui. Não é interessante eu multiplicar agora não. Eu multiplico depois que fizer as frações másticas. Isso aqui é fração mástica, não aquilo. Tá? Fração mástica. E aqui eu vou fazer, ó. Se eu tenho a total, é isso aqui. Total. Menos a protetóide, esse aqui, ó. Tô pegando saltação, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é igual... Menos 0,6233. Tá dando 0,335. 3,351. Isso. 3 vezes 1,5 kg. Que vai dar 0,026... 5,026 kg. Essa é a quantidade de kg de ferrita e o tetóide. E agora de sementita. Só fazer a conta aqui. 0,0278 dividido por 6,678. Deu 0,0416 vezes 1,5 kg. 0,0416 vezes 1,5 kg. Isso vai dar 0,0262. 0,0416 vezes 1,5 kg. 0,0416 vezes 1,5 kg. Então, as respostas que a gente achou... Dá exatamente 1,5 kg. Por quê? Porque numa fase dessa vai ter quem? Vai ter ferrita para o tetóide. Ferrita e o tetóide, que é a ferrita dentro da perrita. E a sementita, que também vai ser o tetóide. Total e o tetóide, que vai ser a sementita dentro da perrita. Ou seja, tem tudo. Então tem que dar a soma total. Beleza, galera? Alguma dúvida? Galera, eu vou dar uma pausa rapidamente na aula. Nossa. Vou pausar rapidamente. É só para poder pausar só a gravação. Se eu consigo pausar a gravação. É só para fechar um programa aqui que está pesando para caramba. Esse melhora um pouquinho a nossa aula fechando esse programa aqui. Continuar? Eu acho que vai melhorar um pouquinho. Caramba essa música, né? Desligar o microfone, Adriano. Continuando, então. Vamos fazer agora a 21. A fração máxima de sementita e o tetóide tem uma liga ferro-carbônea 0,109. Com base nessa informação, é possível determinar a composição dessa liga? E aí? Alguém consegue falar sobre isso? Essa é uma questão interessante, tá, gente? Estou aguardando a participação dos senhores. A fração máxima de sementita e o tetóide em uma liga ferro-carbônea é 0,209. Com base nessa informação, é possível determinar a composição da liga? A fração máxima de sementita e o tetóide em uma liga ferro-carbônea é 0,209. Eu tenho que afirmar que só existe uma composição, só existe uma única composição que vai dar uma fração máxima de sementita e o tetóide em 0,19. Beleza? Existe uma única composição que acontece isso, pra ser possível. Agora, se tem como ter mais de uma, então não é possível. É isso que eu tenho que pensar. Eu sei que se fosse sementita e o tetóide, aí eu conseguiria descobrir. Mas sementita e o tetóide é um pouco complicado. E aí? Primeira pergunta. Existe alguma equação que relacione a composição com a fração máxima de sementita e o tetóide? E aí? Não existe. Não existe nenhuma fração que compara a fração máxima de sementita e o tetóide em 0,19. De sementita e o tetóide com a composição. Mas existe equações que me falam sobre, que compara a composição com a sementita pró e com a sementita total? Existe, não existe? A sementita total, a fórmula dela é conhecida. É C menos 0,022 dividido por 6,678. A sementita pró e o tetóide, olhando por aqui, ela teria que estar desse lado aqui, né? Pró e o tetóide. Teria que estar desse lado aqui. Beleza? E aí a fórmula seria daqui para lá, então seria sementita e o tetóide surge aqui. Então seria 6,7 menos composição, dividido por 6,7 menos 0,76. É isso? Vamos só confirmar se a gente já fez uma parecida. sementita pró e o tetóide. Deixa eu ver só nessa aqui. A gente fez algumas nesse dia. Só para confirmar. Ó, ela deu uma intenção de ser emitida pró e o tetóide. Não, essa aqui. Essa aqui ferrita também. Também ferrita. Aqui, ó. É C menos 0,76. É o contrário. É C menos 0,76 dividido por 5,94. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Vou pegar essa fórmula aqui, vou copiar ela. Essa é a fórmula da sementita. Eu, como bom matemático que sou, eu quero provar isso com matemática, tá galera? Então, essa é a fórmula da sementita pró e o tetóide. A fórmula da sementita total é essa aqui. Beleza? Então, eu tenho a fórmula da sementita pró e o tetóide e a fórmula da sementita total. A sementita e o tetóide, vou copiar aqui. Vai ser quem? Vai ser a sementita total, total, menos a sementita pró e o tetóide. O tetóide concorda? Essa é a fórmula, eu criei uma fórmula para sementir do tetóide. Isso aqui a gente sabe que é 6,678. Isso aqui é 5,94. Beleza? E agora, galera, fazendo essa doideira que eu fiz agora, vocês ainda conseguem chegar a uma conclusão? E aí? Eu fiz uma manipulação algébrica aqui. E aí, galera, vamos ter algumas ideias aí que a gente pode fazer? Quando a gente toma duas frações, a gente faz o quê? A gente tira o MMC, não tira? Tira. Então vai ficar esse aqui, ó. Depois você pode substituir o C por 0,79? Não, porque o C não é... Quem é 0,79 é esse cara aqui, ó. É a fração máxima. Eu só quero saber se eu consigo achar esse C. Eu não sei se eu consigo achar ele ainda. Tá? O MMC vai ser o produto dos dois, não vai? Então vai ficar 6,678 vezes 5,94 dá 39,66732. Tá? Isso aqui dividido por 6,678 vai dar 5,94. Então vai ser isso aqui, ó. E aí, ó. É aquela famosa multiplicação cruzada que a gente faz, né? Beleza? Trapalhando mais a matemática da coisa, vai ficar... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou juntar os termos. Esse aqui vai ficar 5,94C menos 6,678C. Vai dar menos 0,738 vezes C. E vai ficar... Esse com isso vai dar mais. Você vai dar 6,678 vezes 0,76. Isso menos 5,94 vezes 0,22. Então, isso aqui tudo deu. Esse aqui tudo deu esse aqui, ó. Mais 4,9446. Ou seja, isso significa que eu consigo sim achar o valor da A. Eu consigo sim achar. Porque se eu conseguir chegar numa expressão que relacione só a fração mástica de ferrita, de semestrita eutetóide com a composição, significa que eu consigo achar sim essa composição. Então, só fazer a álgebra agora, né? Então, vou começar a fazer aqui pro lado direito. Esse aqui. Aqui vai ficar quanto? 0,109. É igual a isso aqui, né? Multiplicando cruzado você vai ter... ... ... ... E aí, vou só... Segura o cachorro aí, galera. Então, vai dar 0.323. Então, até errado aqui também. Então, 39,66732 vezes 0.109. Deu 4, isso aqui. Então, a álgebra, depois que vocês praticam aí, vou dar o valor de C logo. 0.84. Esse aqui é a resposta. Ou seja, tem como sim. Entendeu? Tem como sim. Não teria como só se essa equação aqui desse uma equação de segundo grau, por exemplo. Que aí você pode ter mais uma resposta para a composição. Para a fração máscara. Como não deu, só podemos afirmar com toda certeza que é possível. E a composição é essa aí que nós achamos. Questão difícil, tá? Não é questão fácil, não. Mas é uma questão interessante. Beleza. Vamos fazer essa aqui agora? Essas aqui são bem assim, mas até potei isso aqui, mas eu quero ter colocado outro. Volta naquela última lá, por favor, Padre, que você resolveu. Volta sim. Só esperar aqui, tá lento. Cadê? Não, aqui não. Essa aqui? Isso. Peraí. Beleza? Aham. Show. Essas aqui já são bem diferentes, né? Já falam em outros materiais e tal. E aí, a gente tem que olhar essa... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aula 13. Acho que foi da aula 13. Influência de outro elemento de liga. Vai ser. Ah, para o Rodolfo tem vergonha não chegar agora? É aqui, ó. Está no material isso. Dependência da temperatura e o tetóide em relação à concentração de vários elementos de liga no aço. Então, eu vou olhar para essa tabela. Vou até copiar ela aqui. Vou copiar essa carinha aqui e jogar lá para o nosso exercício. Então, eu vou ter que olhar para essa tabela. Para essa tabela aqui e também para esse camarada aqui. Dá para esses dois caras aqui para conseguir fazer minha questão, tá? Como vai funcionar isso? Falou que a liga tem 95,7% de ferro, 4% de tungstene e 3% de carbono. 0,3% de carbono. Qual é a temperatura e o tetóide dessa liga? Eu vou pegar aqui, ó. 4% e vou procurar a linha do tungstene, está vendo? Vou até aumentar aqui. Deixa eu até aumentar aqui. Ó. Eu vou pegar... Essa linha aqui, ó. De 4%. Vou ligar... Vou ligar esse camarada aqui, né? 4% de tungstene. Agora, eu vou achar a linha de tungstene. Ó, a linha aqui onde está batendo. Bateu aqui. Então, qual é a temperatura e o tetóide? Mas tem que pegar e fazer uma linha agora horizontal. Você faz uma linha horizontal. E aí, você vê aonde que bateu. Onde que cruzou a linha vertical com a linha do tungstene. Aí, você desce até lá, ó. Opa! Foi aqui, ó. Então, nossa temperatura e o tetóide nova é mais ou menos quanto? Nossa temperatura e o tetóide nova é mais ou menos que quase 900 graus, né? 890 graus. Podemos colocar os 95, os 90 graus. Então, é assim que a gente faz, beleza? Ficou alguma dúvida nessa aqui? Vou até salvar aqui. Fazer umas gambiarrinhas aqui. Então, aqui nós temos... Cadê? Nós temos aqui, ó. Vou até apagar essa aqui. E guardar essa aqui. Então, a temperatura e o tetóide... É, vou colocar aí, ó. Aproximadamente... 890 graus Celsius, tá? Por quê? Porque foi aonde cruzou as minhas linhas. Beleza? Agora, eu vou trazer esse cara pra frente aqui. Trazer pra frente. E vamos tentar fazer agora... Ele pergunta o quê? Qual é a composição do tetóide? Ou seja, você tinha o gráfico que falava da temperatura e o tetóide. Agora, você tem um outro gráfico que fala da sua composição do tetóide. E aí, você tem que fazer a mesma coisa. 4% de quê que eu tenho? Tenho 4% de tungstênio. Então, você faz a linha do 4% aqui. Aí, procura. Aonde essa linha, ela... Aonde essa linha, ela bate com o tungstênio. Opa! O tungstênio tá aqui, ó. O verdezinho. Tô bateu aqui embaixo. Aí, você desce a linha horizontal, até onde bate no tungstênio. Opa! A composição do tetóide, mais ou menos, quanto? Então, 0,2% de carbono. Viu como é fácil? Só olhar gráfico mesmo. Tá? Vou fazer a melhor posição. Beleza? Só olhar gráfico. Então... É mais ou menos o quê? É aproximadamente 2%. 2%. Pergunta. Qual é a frase... Qual é a fase para o tetóide? Me respondam aí. Qual é a fase para o tetóide? 0,3% de carbono. Opa! Opa! É 0,2% aqui, ó. Qual é a fase para o tetóide? Alguém pode me responder? Qual é a fase que surge antes para 0,2% de carbono? Para 0,3% de carbono, ó. Aumenta um pouquinho aí, fazendo favor, Patrick, os gráficos. É. Tá bom, sim? Tá bom. E aí, qual é a fase para o tetóide? O que você tem que analisar para saber qual é a fase para o tetóide? Se está antes de 0,2%. Se está antes ou depois de 0,2%. Muito bem. Se está antes ou depois, a composição é tetóide. Está antes ou depois? 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,3%. 0,3%. E aí? A sua composição é 0,3%. 0,3%. É maior que 0,2%. Então, qual é a fase para o tetóide? Ferrito ou sementírito? Sementírito. 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 E aí, fica até interessante de entender o que acontece com a influência de elementos de liga. Por quê? Por quê? Porque quando você consegue colocar elementos de liga, você consegue reduzir a temperatura, temperatura às vezes, ou no caso aí você consegue, no caso aumentou, mas você conseguiu reduzir a composição tetóide. Qual é a vantagem disso? A sementírito é mais dura que a ferrida. Então, se você consegue formar mais sementírito, porque você formou mais sementírito para o tetóide, você consegue aumentar muitas vezes a dureza do material. E o que está dentro do padrão, até porque tungstênio é usado para aumentar a dureza de ligas. Então, nesse gráfico não deixa uma coisa muito precisa para a gente, mas esses dois gráficos em conjunto, ele consegue te dar um norte sobre como os elementos de liga influenciam nas ligas metálicas. E outra coisa que é interessante, olha a composição dos elementos de liga aí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14% de carbono. Vocês vão se deparar com muitos aços que têm ali 6, 7 elementos, mas nem sempre é considerado como elemento de liga. Um dos únicos elementos que é considerado como elemento de liga, mesmo em quantidade pequena, é um carbono, porque 0,02, 0,03% de carbono, 0,5% de carbono, faz uma diferença imensa. Mas os outros elementos não. Então, às vezes, você tem uma quantidade de estande, de enxofre pequena, não é considerado elemento de liga, porque é só chamado de impureza e não de elemento de liga. Elemento de liga são os outros materiais que estão presentes em uma liga metálica e esses materiais têm capacidade de provocar uma alteração significativa em uma liga de carbono. Então, eu vou falar muito sobre isso ainda mais à frente, mas é interessante a gente entender isso, que elementos de liga e impureza são coisas diferentes. Manganês, por exemplo. Manganês tem em quase todo o aço, mas ele só é considerado elemento de liga em um percentual alto. Você percebe aí, pela liga da temperatura do manganês, olha como uma quantidade alta faz ele variar pouco. Você percebe que a curva dele é uma curva assim, muito menos intensa do que a dos outros. Compare lá na segunda tabela, essa tabela aqui, olha como que o titânio, por exemplo, ele consegue mexer muito mais rápido com a quantidade pequena de elemento de percentual dele do que o manganês, do que o níquel, o cromo, por exemplo. Então, cromo também tem para ele estar presente um monte de aço, mas só é considerado de liga se for uma composição considerável, beleza? 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 Essa aqui é igual. Essa aqui é igualzinho, tá? Vamos fazer o gráfico fechar? Bora. A pena que eu apaguei os gráficos aqui. O gráfico é esse gráfico mesmo. Vou pegar os gráficos de novo aqui, porque eu fiz linha nele. Beleza? 6% de manganês. Então, vamos olhar aqui. 6% de manganês. Deixa eu pegar umas linhas emprestadas aqui. 6% de manganês. Tá aqui, ó. 6% de um elemento de liga qualquer. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Vou procurar qual é, aonde que cruza o manganês com o meu, com minha linha central. Então, qual é a temperatura mais ou menos? Qual é a temperatura tetóide? 680 graus Celsius, mais ou menos. Tá vendo? 680. Vou colocar aqui, ó. E aí ele pergunta, qual é a fase protetóide quando essa liga é resfriada? Ela tem que ir para esse segundo aqui, né? Ela fez o primeiro. Ela tem que ir para o segundo agora, né? Vou colocar aqui. 6% de novo, né? 6% de novo. 6%. E aqui eu vou procurar aonde que cruza com o manganês, ó. Vermelhinho aqui. Cruza nesse ponto vermelhinho aqui. Que é mais ou menos o quê? 0,44%, né? Aqui, ó. 0,44%. E aí, calcule. E aí, qual é a fase? Se é 0,44%, e 0,44% é maior que o 0,5 de carbono, então a fase vai ser Fe3C, né? Porque se é maior, eu tenho Fe3C. E aí, calcule a quantidade relativa da fase protetóide e assume que não existem alterações das posições nas outras fronteiras. Então, vamos calcular. E aí, quer saber da fase protetóide? Eu tenho até aqui, ó. Fe3C não tem a fórmula dela aqui, beleza? A diferença é que a Fe3C não vai ser, vai ser C menos 0,36 não. Agora vai ser 0,44. Por quê? Porque a composição altetóide mudou para 0,44. 0,44. Que vai ser igual a... Composição... Não, calma aí. Ah, não. Eu errei, galera. É 0,45% de carbono e aqui é 0,44. É maior. Esse aqui está menor. Então, a fase alfa que surge... Você me desculpa aí. A fase alfa que vai surgir vai ser uma fase alfa... Vai ser alfa mesmo. Vai ser ferrita. Tá? Vai ser ferrita protetóide. Vocês me perdoem aí porque eu acabei confundindo. E aí, para saber a composição de ferrita protetóide, vou usar a fórmula dela, tá? Aqui é 0,44. Calma aí. Qual a composição da liga? Aqui é 0,44. Aqui é 0,44 também. Aqui vai ser 0,44. Aqui 0,44. E aqui vai dar 0,35, né? Que é a composição da liga. Então, vai ter... Aqui vai ser 0,11. Não, 11 não. 0,09. E embaixo vai dar 0,44 menos 0,022. 418. Isso aqui deu 0,2153. Essa é a quantidade de ferrita protetóide. 0,2153. Beleza? A... E a quantidade de perlita... A quantidade de perlita vai ser o contrário, né? vai ser... C menos 0,022. Que é o outro lado que eu tô pegando. Então, vai ser 0,35 menos 0,022. Isso vai dar 0,328. E ao ser dividido por 0,418, tem que dar exatamente o complementar aqui, que é 7,847. Fechou, galera? Alguma dúvida? Então, esse daqui eu vou colocar lá para vocês também terem acesso... Os gráficos... Um gráfico tá aqui... E o outro gráfico que a gente fez... Vou colocar ele... Aqui. Só precisa estar vendo qual gráfico usar mesmo, tá? Para ficar pequenininho, mas aí vocês podem aumentar depois, porque eu vou mandar o PowerPoint aberto para vocês. Vocês podem aumentar depois. Vou deixar ele maior aqui também. Só para vocês saberem que é o mesmo gráfico. Beleza? Beleza, galera? Então, a gente encerra por aqui. Show! E aí, até a próxima aula. E aí, vocês ficam atento para o portal Fax Virtual, mas também eu vou informar a Tainá que hoje eu vou estar postando todas as listas de atividades variativas para vocês fazerem, tá bom? Então, hoje eu posto tudo, tá? Para vocês fazerem atividade variativa. Estou pensando ainda em uma segunda atividade, por isso que eu não postei. Mas aí, essa madrugada, no máximo, eu já posto para vocês. E aí, a partir do momento, vocês podem fazer e me entregar na semana que vem. Beleza, galera? Então, até a próxima quarta, segunda-feira feriado. Continue se cuidando bem. E aí, tomara que em breve a gente possa voltar com as nossas aulas presenciais. E, principalmente, com as provas presenciais também, né? Falou, galera. Um abraço a todos e uma excelente noite. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Falou, Patrinho. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.